3 e 2 e 3 vai dar o máximo 2 e 3 vai chegar e no set pegar isso aqui e jogar para o passo de lá para madrinha com os outros garrote rodei depois a gente busca ele no caminhão mas vai pegar não vai não não cuidado com os buracos vai lá ou seja não pode ir é galera agora falta o boi preto veja nossa perdi o boi nossa pegou Duarte cruzou as cordas só pega Eduardo pegou mas cruzou as cordas não conseguiu amarrar sorte que ele soltou o boi vai sair Duarte cerca cerca deixa o cavalo não sai não o cavalo não sai o então vai porque o meu enroscou pegou pegou o laço pega o boi Eduardo a corda é tua vai lá vai lá tá pego tá pego tá pego vai aí caro tá pego lá um pouquinho tá pego já pra soltar o cara tá vendo que o meu normal vai boi sai daí vai lá ou não vamos deixa eu ver se eu pego aqui na cabine não foi bom sucesso pegou já foi tá pego o famosinho tá indo embora lá galera ó ô Duarte se você não solta a corda velho você viu nós cruzou a corda se você não solta eu ia estar cortado no meio ali boi de rodeio hein galera aí ó será que pula quero ver esse boi pulando se dizer eu comprei no leilão também você lembra Jean? paguei 400 reais troca essa mão ó vamos ligeiro que a gente tem que carregar hein tem que ir ligeiro porque vai carregar o gado ainda na caminhonete tá pego tira outra corda deixa eu segurar aqui peraí deixa eu amarrar minha corda peraí 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 o mais difícil agora é carregar pego tá ah não mais fácil melhor que todas para arrastar vai vai por cima dele aí põe ela para mim Eduardo por favor quer que arraste ela ah é melhor sim né toé a água mais forte deixa eu ver se bem que meu cavalo tem que aprender a arrastar né calma não dá um carro não ai ó ae vai tá quando você ganha lá na pista ou outra ae ae aça vamo cavalo arrastar fazer força vamo cavalo vamo cavalo vamo cavalo ae vamo arrastar vamo trabalhar fazer força arrastar galera na pista não tá arrastando o boi que ele tá arrastando eita olha só basta o passo agora agora tá de boa nem fazendo força é só você que não quer trabalhar lançou em de gelo tem que carregar os boi ainda oi Jean a vão levar assim enquanto tá dando certo é bom que o araçá aprende a arrastar ele não sei não depois dessa não vai querer pular não hein depois dessa acho que vai querer pular andou 5 quilômetros arrastado e boi é bom paguei 400 é um no leilão lembra quando eu comecei comprando o gado no leilão da igreja nossa famosinho tá indo embora e aí o araçá aprendeu a sabor oi é e aí é a partir a hoje mas não dá tempo né vai escurecer né sem carregar ainda ver vem 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 Olha o gadão aí, galera, onde ele vai. A arena ali. Está estourada, né? Vem, 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 vem. Vem, vem. Olha o gadão aí. Ele já quer amadrinhar. A chave é aqui. Falta pouco, falta pouco. Chegou em casa. Ê, boizão, hein? Bonito. Famosinho está indo embora lá, galera. Vai abrir a chave. A arena está ali. O carro está lá. O Duarte está vindo de a pé. O Famosinho indo embora. E nós temos que carregar as bezerradas ainda. Deixa eu pegar mais curto. Porque nós levamos lá dentro. Vem. É manso, hein? Força o outro boi mais brabo. Está ficando bom para arrastar, hein? Você viu? Só treinar já. É? Não, ele arrastou bem. Arrastou? Que bem que... Não, foi bom. Não, na pista ele não estava arrastando. Acho que tem... Não sei se estava com dor, mas eu não sabia. Ah, será que esse boi lá de laço? Ah, que boi manso. Olha, ele pula. Vai pegar o do ar. Capaz que esse... Olha, o umbigo dele é curto, hein? Então, acorda aí. Talvez pule, hein? Galera, o que vocês acham? Pula ou não? Quem acha que esse boi que a gente soltou aqui agora pula? Vocês comentam aí. Eu gosto de boi do umbigo curto para pular. E ele é manso. Não sei não, hein? E a arena está aí. Logo, logo a gente experimenta. Beleza? Vai comentando aí, então. Aí, galera. O boi está ali. Já está madrinhando com os outros bois de rodeio aqui. Esses bois de rodeio a gente experimentou semana passada. Alguns pulou, outros não. Nós lemos todos os comentários aí. E vi que vocês falaram que a arena está pequena. Então, eu vou melhorar a arena. Não vou descartar esses bois por enquanto. Beleza? A boiada aí, ó. Então, valeu pelos comentários. Ajudou bastante. Quase que eu descarto e acabo a tudo. Sem testar novamente. Então, eu vou melhorar a arena aí. E testar essa boiada. Tem uns bois bonitos aqui de genética de pulo. Agora a gente vai lá carregar no vilho. Deixa eu acelerar aqui. Pegar o carro. Senão escurece. Gostaram do araçá, né? O araçá hoje arrastou. É isso aí, garotão. É, galera. Vamos pegar a caminhonete aqui, ó. Entrar lá no pasto. Carregar as bezerras. Senão vai escurecer. Se vocês estão gostando, comenta aí. O que vocês acharam do dia de hoje. Importante lembrar, galera, que a gente não laçava assim, não. A gente foi melhorando, viu? Então, a pista de laço ajudou bastante pra melhorar a gente laçar no campo. Eu só laçava no campo, mas não era tão bom quanto agora, né? A gente vai melhorando. Sempre foca em melhoria contínua. Agora que tá. A gente vai entrar e carregar elas aqui no pasto, ó. Mas é importante lembrar que é os parceiros, viu? Gente boa. A equipe é muito boa. Então, quando a gente tem as pessoas que colaboram, que ajudam, dá tudo certo. Agradecer aí, Eduardo Morelli, o Jean. Sempre disposto a ajudar. A gente se aprendeu junto. E vamos aprendendo junto. Cada um fez uma parte, cada um fez um papel. Vocês viram aí que deu certo, né? Vamos chegar lá agora no pasto. Estamos entrando aqui, ó. Vamos ver onde é o melhor lugar. Isso é por aqui. Para a gente carregar ela. Aqui, ó. Agora a gente já põe na curva de ré. Que boa. Pista. Vai ter que deixar elas fechadas essa noite. Ficou alto pra caramba, Jean. Ali ia ficar mais alto. Vamos lá, pra lá, pra cá. Bom. Bora carregar? Eduardo. Falei força. Não vai fácil, não. Eu acho que esse buraco ficou muito alto, hein. Vai mais? É, é. Galera, um ano já pôs, não filmou, não tava gravando. Mas tá aí, ó. Agora é a outra. Essa aqui tá mais cansada. Carlinhos, vou pegar a perna dela. Vamos pôr a cabeça primeiro. Agora fica lá. Dianna, pega nos pés, você aí. Não, vamos. Eu jogo o rabo. Vai, vamos puxar a cabeça primeiro. Um pouquinho, alinhar. Aí, parou. Tem que passar a mão dela, Carlão. Então, mas tem que ir devagar. A mão dela lá. Então, eu vou lá. Segura ela. Ou eu, você vai. Não, deixa que eu vou igual aquela hora. Isso. Aí, né, passa a paleta. Não, Eduardo. Vai lá, vai lá. Você fez aquela hora. Agora. Olha o que eu dei agora. Esse pé ficou de baixo. Segura, já. O certo tinha feito igual eu fiz aquela hora. Ô, vai que bom carro. Não, não. Meu nome, ele tá puxando. Aí. Agora não é puxa aqui, Carlão. Igual aquela hora. Vai. Aí. Eu já tô. Sendo força. Nossa. Pera aí, Eduardo. Fiz três, vinte. Vai, dá o máximo. Te gostei. Vai, Jean. Você. Rapaz. Tô roscado. Rapaz. Pera aí. Pra baixo. O que tem que fazer? Segura pra não cair. Tá, Rafa? Pronto, agora põe a tampa. Ai, ai. Top, né? Bota lá. É, galera. Gostaram do vídeo? Deixa o like aí. Pô, tô cansado. Meta do canal, duzentos mil seguidor. Acompanha o canal. Aqui tem de tudo fazer mais. Começa na sua propriedade. Tá embretada. E agora eu vou de carro enquanto os meninos vão de cavalo. Bora soltar o gado, beleza? É isso aí. Vamos que vamos. Tamo junto. E valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.